Música Neste episódio do programa Gente da Gente, você vai conhecer a linda história do Milton Camilo, de 60 anos, aposentado. Milton compartilhou momentos incríveis e fatos marcantes da cidade de Cubatão. Começa a partir de agora o Gente da Gente. Olá, começa a partir de agora o programa Gente da Gente. O nosso convidado de hoje é Milton Camilo, de apenas 60 anos, muito conhecido e querido na nossa cidade de Cubatão. Milton, seja bem-vindo ao programa e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Maicon, obrigado ao pessoal da TV, né? Eu fico muito orgulhoso, tô aqui meio nervoso, mas tô aqui, né? Então obrigado pelo convite. 60 aninhos, eu falei 60 aninhos porque quem conhece o Milton, né? O Milton é muito conhecido, tem trabalhado muito na nossa cidade de Cubatão. O pessoal fala, mas só 60 anos? Sim, o Milton só tem 60 anos, mas muita história de vida, né, Milton? Com certeza. Então, Maicon, eu, assim, sou de uma família, assim, muito pobre, né? A minha mãe teve que sair de casa com a gente, eu tinha apenas 9 anos de idade. Mora na onde nessa época? É, eu fui pro Largo do Sapo, aquele bairro histórico lá, próximo ao cemitério, né? Mas vocês vieram de qual cidade? Então, eu nasci em São Bernardo do Campo, eu vim de São Bernardo, isso, no colinho da minha mãe. Estou há 59 anos somente nessa cidade que eu assumi, adotei como cidade natal, né? Gosto muito daqui. É, e a família veio pra cá, você ainda criança, você dos irmãos ali, qual é? O primeiro, o segundo, o terceiro? Então, o mais novo, o caçula, funcionário público também, nós somos em seis. Seis irmãos. Isso, seis irmãos. Me diz uma coisa, o que você lembra aí, Milton, da sua juventude, da sua vida de criança aí na cidade de Cubatão? Porque as pessoas, não tem muito essa referência, os novos, né, e tem muita história pra contar, né? Os bairros que hoje não existem mais, né? Conta um pouquinho pra gente, Milton. Então, Maico, muita história. Eu estudei no colégio da Cozipa, estudei no colégio da Vila Parise, né? A gente sempre trabalhou aí na cidade, né? Por exemplo, lecionei no colégio Zé da Costa, pelo projeto Bebe Educar, na Ilha Bela, lá perto do Zumbi. Então, a gente tem, assim, um trabalho muito forte na cidade, né? Nos bastidores, até porque eu não sou uma pessoa de me jogar, de estar me colocando... A frente, você é aquele cara que tá, vamos dizer aí por trás das câmeras, mas é o cara que contribui tanto, né? Exatamente, nos bastidores. Pra cidade ter um pouquinho ali da sua sementinha, né? É verdade. Como é que foi a sua juventude em Cubatão? O que você lembra? Você estudou aonde? Qual escola? O Milton gostava de estudar, não gostava? Conta pra gente aí. Ah, sempre gostei de estudar, Maicon. Eu estudei no colégio Afonso Schmidt, estudei no colégio Lincoln Feliciano, colégio Zé da Costa, onde lecionei matemática, nesse colégio aqui que é próximo à minha casa. E assim, fiz muitas amizades. Olha que interessante, ele... o Milton fala que estudou nessa escola e depois ele foi pra essa escola dar aula. Que coisa, né? Você não imaginava isso pra sua vida, né, Milton? Nunca, nunca imaginei isso. O que que na sua juventude você imaginava pra você, assim, no tempo de Cubatão, né? Você planejava, eu queria ser isso, queria ser aquilo? Então, na minha cabeça, o meu sonho era ser engenheiro. Fiz a faculdade de engenharia e tomei pau. Não passei. E aí depois eu fui pra área de advocacia e eu falei, bom, não era a minha área, bem... Aí fiz ciências contábeis. Fui fazer faculdade de ciências contábeis. Gente... Onde eu trabalhei na Cozipa, que estava na área tributária. É mesmo? Verdade. Seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi como patrulheiro no campo de Cubatão, na época do saudoso Mário dos Santos. Olha só, hein? Um homem, assim, rígido, mas justo. Muito justo. É mesmo? É. E formou você um cidadão, né? Porque o campo tem esse papel, né? É verdade. Formou um cidadão e as pessoas diziam, pô, saiu de casa, a sua mãe saiu com vocês, vai ser, de repente, o marginal. Graças a Deus, nenhum dos irmãos. Todos são pessoas de bem. É mesmo. Quando você entrou no campo, aí você foi trabalhar ali, como é que foi o seu trabalho em si? O que você sentiu ali quando você viu que tem o meu dinheirinho, comecei a ter uma vida melhor? Como é que você viu ali na sua vida? Tão jovem ali, já trabalhando? Porque naquela época ali o jovem já trabalhava até bem mais cedo, né? Isso, Michael. Com 11 anos de idade. Inclusive, eu fico comercionado quando eu lembro disso, porque eu ajudava a sustentar a minha casa, né? E a minha mãe trabalhava fora, com a idade já avançada, e eu trabalhava pra sustentar a casa, com 11 anos de idade, como patrulheiro. Incrível, hein? É verdade. Sentir essa responsabilidade tão novo, né? A responsabilidade é um peso nas costas, né? Que traz o orgulho também, né? Olha pra trás, né? Muito. Eu fico orgulhoso com isso, até porque uma coisa que eu me recordo hoje é eu conseguir fazer uma faculdade trabalhando na Cozipa, que foi um sofrimento muito grande, né? Eu morava nessa época na Fabril e nem tinha energia. Eu chegava uma hora da manhã fazer a faculdade ali na Antiga Hélice, que hoje é São Judas. Cara, que incrível, hein? Incrível, né? Olhar pra trás, passou por tanta coisa, né? É. É, foi assim que... O sofrimento, mas foi vantajoso. Hoje eu tenho uma família, graças a Deus. A minha esposa chama-se Madalena, tenho duas filhas, inclusive uma trabalhando na Vila de Cruzeiro. Ela está fora do país, né? Olha que legal, hein? Que incrível. Milton, fala pra gente. A sua juventude, você falou ali da escola. O que você lembra, assim, de Cubatão nessa época aí? Algumas coisas que te marcaram ali no Cubatão? Eu quero buscar um pouquinho disso da tua história antes da gente chegar depois na sua profissão em si, no quanto que você ficou conhecido. Mas algumas referências de Cubatão. Você lembra, assim, ainda jovem? Alguns pontos que tinham e tal? A cidade, como é que era e hoje é? Você sentiu essa diferença? Até porque você mora tanto tempo em Cubatão. Sim, Michael. Então, eu lembro da minha juventude. Assim, eu não tive praticamente infância, porque eu sempre trabalhei. Desde os 11 anos de idade, sempre trabalhei. Então, eu não tive uma infância. Trabalhei, estudei. É automático, né? É, eu saia, vinha até lá do Lago do Sapo, estudava aqui no José da Costa, né? Então, eu fazia Educação Física às 7 da manhã, trabalhava e estudava à noite. Então, eu tive uma infância. Agora, o que marcou muito foi a receptividade que eu tive do meu tio Marrueiro, que fazia os campos lá no Lago do Sapo. Olha aí. E eu, com 12 anos de idade, era tesoureiro do time. Já tinha essa responsabilidade. Agora você é aprovado porque fez... foi por contabilidade, é isso? Isso. Isso aí, tá vendo? Tem um motivo, né? É. Então, Michael, é aí que acontece. Eu vendia refrigerante no campo de futebol pra que ele comprasse os uniformes do time unidos da Elizabeth. Caramba, gente. Olha só que responsa, hein? Responsabilidade. Com 12 anos de idade. Tesoureiro do time de futebol, hein? Era um grupo grande ali de moradores? Então, ali no Lago do Sapo, inclusive, é um bairro histórico, né? Onde teve a primeira alfândega ali, né? Eu lembro que teve a mudança do curso de rio, mas eu acredito que ia em base de 100 famílias. Caramba. Exatamente. Muito bom, muito bom, muito bom. Até a época que a gente ia buscar Goiaba, Amora, Pitanga no Mato, né? Onde hoje é a delegacia, o campo de Cubatão ali, era muito bom. Você que não conhece Cubatão. Olha o que tinha ali, né? Naquele bairro, né? Hoje a gente federeia a cia, veio o cemitério, veio aquilo, mas existia uma vila ali, um grupo de pessoas, né? Exatamente. É. Você falou mudança do rio? É. O rio Cubatão, na verdade, ele não passava por ali. O curso do rio foi mudado. A gente, indo pela história, né? Inclusive, eu lembro que onde é hoje o GLC dos idosos ali, era um porto de areia do seu Neneca. Caramba, né? Que história. É verdade. É. Uma história de um bairro que hoje não existe de fato, não existe mais ali a comunidade, mas, inclusive, a gente estava comentando aqui no making of ali que vocês fizeram até um encontro, né? Isso. Da galera que morava ali, né? É. Relembrar. A nossa ideia seria resgatar o bairro, né? Então, a gente, na verdade, fizemos três encontros, aí devido a doenças, falecimento de alguns amigos, aí ficou meio que paralisado. Mas a gente deve retornar agora em 2019. E quando você passa por ali? Você vai passar por ali. O que você lembra, hein? Muitas saudades, né? Saudades, é. Inclusive, aquela praça e aquele casarico abandonado. Que a gente, na verdade, a nossa ideia era tentar resgatar ali pra fazer um museu, mas meio difícil, né? Mas fica aí a dica também, né? Pras autoridades e pra quem gosta de história, né? Exatamente. Ouvir um pouquinho os antigos moradores e quem sabe aí, porque a molecada mesmo não conhece, né? É, o jovem não. Inclusive, uma das coisas... Exatamente. Uma das coisas que a gente sugeriu é que ali fosse também, por exemplo, nos passeios históricos, que aquela região também ficasse como um roteiro turístico da cidade. E que as pessoas pudessem conhecer mais a história de Cubatão. Porque, pelo que eu vejo, isso tá, assim, esquecido. A gente tem que resgatar a história da cidade, né? Perfeito, perfeito. Que é uma pena, né? Porque antigamente a juventude se interessava. Hoje as pessoas também não sabem, de fato, a história de Cubatão, né? A estrada velha, né? O que ia acontecer, o cruzeiro quentício, a história do cruzeiro quentício. Isso também é triste, né? Você vê, né? Que as coisas estão se perdendo aos poucos, né, Milton? É verdade. A história, ela tá ficando pra trás, né? Então, eu acho que a gente teria que resgatar isso pra nossa cidade de Cubatão, né? Que eu assumi como minha cidade, que eu gosto muito. Eu amo Cubatão. Você viaja e você fala, eu sou de Cubatão, né? Eu sou de Cubatão. E tem muita gente que vai pra outros lugares, ah, eu sou de Santos, né? Olha, me arrepiou agora quando eu falei que eu amo Cubatão. Então, eu tive outro dia numa festa em Diadema, aí uma pessoa me interpelou. Pô, você de onde? Eu falei, de Cubatão. Lá no Dinastas Crianças Sem Cérebro, aí eu falei, não, que é isso? Cubatão é uma cidade maravilhosa. Tem que fazer a defesa ali e mostrar que é recuperação ambiental, símbolo, né? Sim, sim, sim. Citei isso, Cubatão hoje é cidade símbolo da ecologia. Citei isso, Maicon. Tá vendo, gente? Mais do que história, tem amor também pela cidade, né? É o que a gente também luta tanto pras pessoas, né? Essa nova geração, né? Luta, ama essa cidade, né? Sim, sim, sim. E os jovens aí, cabeça com tantas coisas e esquecem, né? Um pouquinho do seu bairro, né? Pode falar. Inclusive, naquela época, a gente tinha espaço pra brincar, correr. Hoje nós não temos, né? Tem até um projeto bom na cidade, que eu não me recordo o nome agora, que é... Incentiva as Crianças a Brincar. A Brincar, é verdade. O Virador Rodrigo Alemão, se não me engano. Exatamente. Projeto bem importante. Do Virador Rodrigo Alemão. Se eu estiver enganado, me ajude aí, mas eu acho que é a Semana do Brincar. Bem legal mesmo, né? A brincadeira de peão, bolinha de gude. Exatamente, exatamente. Que hoje se tinha, né? Hoje as crianças, a brincadeira é celular, né? Hoje tá tudo informatizado, tudo automatizado, vamos dizer assim, né? Que mudança, né, Milton? É, mudança muito, assim, grande, né? Milton, eu queria que você falasse também sobre a escola da Cozipa, é isso que você tinha falado pra mim? Você teve uma escola dentro da Cozipa, é isso? Pra quem não sabe a história, eu não sabia. Você sabia, Paulo? Você sabia, Pimentel? Olha aí. Você sabia? Então, Michael, meu pai trabalhava na antiga Cozipa, que hoje eu uso em Minas, né? A Companhia Siderúrgica Paulista. E os filhos teriam, tinham essa, vamos dizer assim, oportunidade de estudar naquela escola, uma escola muito boa, muito boa mesmo, muito boa. Seria tipo o que tem na Henry Borden lá, não é isso, né? Exatamente, assistiu. Trabalhavam ali e estudavam ali na própria escola ali da comunidade, ali do bairro, né? Exatamente. Boa escola? Boa escola, boa escola. Eu estudei um ano lá. E você lembra dos amigos ali? Tem contato ou não, a galera, cada um foi pra um lado e tal? Não, porque faz muito tempo, não, não dá pra lembrar. É muita coisa, né? Muito tempo. Mas foi bom? Muito bom. Muito bom. As escolas em si, né? Você participou, você teve algumas escolas de Cubatão e conheceu um pouquinho o lado delas, né? Sim. Como jovem e passa hoje por elas, né? Muitas das vezes. É, inclusive estudei também no Colégio da Vila Paris. Olha aí... Aos sete anos de idade, minha primeira série foi lá. Foi legal também? Colégio da Vila Paris, muito bom, muito bom, muito bom. Interessante é isso, né? A gente fala muito quando a gente vai gravar o programa Gente da Gente, TV Câmera, assim, presente aí nos bairros. As pessoas sempre lembram da Vila Paris. É incrível. Parece que todo mundo morou lá. Exatamente. Inclusive, Vila Calhar, mês passado eles fizeram um encontro também das pessoas que moravam lá. Eu não participei porque eu tinha outro compromisso. Mas eles fazem, a exemplo da Light e outros bairros, o pessoal tá fazendo assim uns encontros pra estar resgatando, né? A memória dos bairros, né? Muito bom. Resgatar as amizades. É, e é o lado bom da internet, né? Porque junta, né, galera, né? Exatamente. E a galera, ah, mas isso aí não é o vizinho ali que era do tal, tal, tal. Então tem um lado bom da internet, viu? A gente tava falando no celular, mas encontra também a galera, né? Acaba tendo encontro, acaba tendo essa amizade, né, Milton? Sim, porque na nossa vida tem tudo que criou-se foi pro bem. E algumas pessoas estão usando pro mal, né? Infelizmente. A Vila Paris tem algum detalhe, alguma história interessante sua ali? Olha, Vila Paris, eu não tenho lembranças boas, não. Porque, assim, além de ter ficado pouco tempo e depois viemos pra cá, pra centro de Cubatão, foram lembranças muito ruins, porque o meu pai e o bebê eram muito violentos, né? Então, assim, eu não tenho muitas lembranças boas, não. A lembrança boa que eu tenho é do meu tio, que tocava cavaquinho. Eu lembro, parece que tá ouvindo ele tocar cavaquinho hoje. Essa é a lembrança boa que eu lembro. Fica ali resgatado. Exatamente. Uma história. Qual o nome do tio? Então, esse tio chamava-se Eduardo, mas ele tinha o apelido de marroeiro velho. Olha só. Era marroeiro novo que mexia com futebol. Marroeiro velho que tocava cavaquinho. Histórias de Milton e Vila Paris. Gente, a gente vai pro intervalo do programa Gente da Gente e já volta. Bom, voltamos com o segundo bloco do programa Gente da Gente, recebendo hoje Milton Camilo, tão querido na nossa cidade, tão conhecido. E, se é conhecido, tá aqui no Gente da Gente, né? Milton, você falou no primeiro bloco um pouquinho ali da sua história. Um pouquinho não, a gente tentou resumir ali, né? Em 15 minutos. Agora, vamos para o segundo bloco. Eu gostaria que você falasse, Milton, sobre o que você escolheu pra sua vida, pra você viver. Quando você fez um curso, quando você decidiu fazer faculdade, como é que você tava vendo isso pra sua vida? Como você planejou, não planejou? Como tudo aconteceu? Então, eu fiz o vestibular, fazer cês contábeis. Agora, por que cês contábeis? Porque eu trabalhava na área tributária. Então, isso me ajudou muito, que depois que eu me formei, eu passei a técnico de contabilidade, eu fui, assim, promovido, né? Então, se você foi promovido, você ganhou um pouco mais, né? Muito bom. É bom isso, né? É. E, assim, a minha ideia seria me aprofundar mais na área. Mas aí, houve um probleminha de saúde aí, que eu tive que fazer cirurgia da coluna. Aí, essa coisa aí me, né, deu uma paralisada nos meus planos. Mas, graças a Deus, tô de pé. É. Mas as escolhas em si mesmo, foi porque o Milton gostava de matemática, o Milton gostava disso, ou não? Aconteceu, eu decidi... É, eu sempre gostei de estudar. Inclusive, a minha família, meus irmãos, eles falam, caramba, só você conseguiu fazer uma faculdade. E só eu, até hoje, dos irmãos, com exceção uma irmã que é professora, ela fez... Ela não chegou a fazer faculdade, mas fez aquele curso que você poderia... Que agora fugiu da memória aqui. Pedagogia. Então, ela fez, tipo, um técnico, mas... É... Compara-se a uma faculdade, né? É. E é incrível, né, pra você mesmo, por toda a dificuldade, por todo o momento que você passou, e eu acredito que, pra muitas pessoas, é... Olhasse pra trás e falasse, ah, eu acho que eu não conteria essa força, eu não conseguiria. Você conseguiu, né? E se você herdou de quem, assim, da família? Essa vontade, essa força? Então, eu coloquei na minha cabeça o quê? Foram, assim, sofrimentos, né? Da minha mãe, muitos anos, né? Meu pai era, assim, uma pessoa violenta, mas nunca deixou de cumprir seus compromissos. Seja com a família, seja no trabalho. Ele não faltava um dia de trabalho. Um homem, assim, que eu digo sempre. Se aparecer na minha frente aqui, eu vou dar um abraço no meu pai, porque eu não tive pai presente, né? E, como você falou, tá o cidadão Milton aqui, com a sua família, né? A esposa e duas filhas, né? Nessa casinha que ele comprou com a indenização da cozipa. Olha só, que incrível, né? É. Olha pra trás e fala, meu, olha tanta coisa que eu passei. E você acaba sendo, também, um motivo de inspiração pra muita gente, né? Com certeza, com certeza. Eu até faço, aí, é um apelo, né? Ao jovem que, de repente, abandonou os estudos. Que estude, né? Eu, assim, tive uma paralisação em função da minha cirurgia da coluna, né? Que, mas, graças a Deus, não consegui meu objetivo, aquilo que eu sonhei, mas, como eu falei, estou de pé. Agora sentado. É. Exatamente. Milton, você também lecionou, né? Você também esteve dentro da escola Lincoln, de aluno também, como um cara que inspirava e ensinou muita gente. Incrível, hein? Sim, sim, Michael. Inclusive, é... Olha, tô arrepiado aqui. Olha aí. Eu estudei na escola Lincoln Feliciano, que depois passou a Grupo Escolar de Cubatão. Aí, depois, veio pra cá, pro 31, com o Colégio José da Costa, que foi meu professor de matemática. Eu acho que isso que me inspirou, né? E, como eu tinha feito Ciências Contábeis, eu cheguei a lecionar nesse colégio que eu estudei. É, Colégio José da Costa. É... Inclusive, nós temos um grupo que nós fazemos também encontro com os professores do colégio. Todos os anos a gente faz um encontro com professores, colegas de... da época, colegas de classe. Muito bom. Muito bom. Incrível, né? A escola mudou muito ali? Então, é... Quando eu lecionei, é... A diretora, inclusive, foi minha professora. É, acho que até acabei... Paula Márcia. Uma professora muito, assim, exemplar, né? E também fiz muitos amigos alunos que, até hoje, passam por mim, eles me chamam de professor ainda. E, assim, a gente faz, assim, inclusive, churrasquinho, alguma coisa lá pra... Também resgatar a memória, né? Muito bom. Inclusive, é... Eles perguntam pra mim, aí, tá dando aula? Vai voltar? Não vai? E eu falei, não, não dá mais. A memória agora tá meio fraca. Caramba. É gratificante, Milton, saber, assim, que por onde você passou, você deixou muitos amigos. E quem te conhece, de fato, por isso que fez a gente também estar aqui hoje, programa Gente da Gente. Mas todo mundo que lembra do Milton, lembra bem coisas boas. Isso é bom, né? Onde você passou, você deixou coisas boas e sementes positivas. Esse é o papel do Milton mesmo? Graças a Deus, Maicon. Onde eu passei, eu fiz muitos amigos, muitos mesmo, né? E volta e meia a gente se encontra, né? E eles... Caramba, que época boa, né? Que não volta mais, né? Então, eu acho que passei só coisas boas. E os filhos também, tem esse mesmo instinto do pai, da mãe? É, as minhas filhas, uma fez faculdade de turismo, né? Na Federal, passou com os méritos dela, né? Hoje não trabalha na área, mas está trabalhando. A outra filha, Jaqueline, trabalha na Vila de Cruzeiro. Inclusive, ela está no exterior. Ela deve vir para casa em julho, mês que vem, né? Ela hoje mandou uma mensagem, ontem, aliás, que ia para a Holanda, né? Aquela cidade bonita, né? A Holanda. E aí, eu fiz até uma brincadeira, que eu não vou comentar aqui, mas ela está de férias, né? Aproveitando. E assim, são filhas muito boas, né? As duas moram em casa também, são solteiras, graças a bom Deus, né? E é isso. De férias, lembrando a palavra de férias, lembrar de férias, lembra que Milton também está... Tem umas férias aí, tá, e acabou aposentando. Chegou a aposentadoria, Milton? Chegou a aposentadoria. Agora você pode ir para a Holanda. Desculpa aí, aproveitando, mas já vai preparando aquela passagem também para ir. Se a filha financiar, quem sabe, né? Quem sabe, né? E aí, chegou a aposentadoria? Então, chegou a aposentadoria. Eu trabalhei cinco anos como patrulheiro, que naquela época entrava com 11 anos. E esses cinco anos eu não tenho, né? Na minha contagem de tempo. Mas eu já tenho mais de 37 anos de contribuição. E aí chegou o dia, belo dia, que Deus colocou assim para mim. Milton é hoje. E eu abracei isso. Graças a bom Deus. 1 de março de 2019, o senhor prefeito Ademar assinou a portaria da minha aposentadoria. Que incrível, né? Que incrível, né? Tantos anos trabalhando, serviços prestados, histórias ali, cantinhos que você passou, todo mundo lembra. Milton, 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 você anda na rua, o pessoal deve estar sempre perguntando, né? Com certeza. E aí? E agora? Aposentadoria? Quais são os planos? O que o Milton trilhou? Escreveu a tua história ali? Vem mais coisa? Conta pra gente aí. Então, Michael... Ou é um dia de cada vez? Eu, assim, deixei nas mãos de Deus. Por exemplo, eu tenho alguns sonhos, né? De estar estudando agora alguma coisa naquilo que é a minha formação, que eu fiz faculdade, porque eu trabalhava na área de saúde, na prefeitura. Então não tinha nada a ver com o meu dia a dia. Apesar de fazer, assim, alguns trabalhos com a minha amiga contadora, né? Que a Rosiclé é uma pessoa muito técnica. E ela também tem me ajudado em formações. Quando ela precisa, ela pede um socorro. Então a gente está sempre ali, trabalhando em parceria. Uma troca de informação ajuda o outro, né? Exatamente. Milton, o que te falta na sua vida? Ou você acredita que está tudo certo, tudo bem? O que você acredita pra sua vida aí daqui a 10, 20, 30 anos, 50, 100? Olha, eu não fiz planos nenhum. Eu acho que a gente está aqui nesse plano, sendo repetitivo, plano de Deus, né? Então, assim, eu não me planejei pra nada. Eu só quero, assim, ter paz na minha família, né? Ter a minha família do meu lado, sempre. E, assim, hoje eu sou filiado a um partido político, né? Se a gente sempre trabalha nos bastidores da política dessa cidade que eu gostaria que fosse muito melhor. E tem melhorado. Essa administração atual tem melhorado muito, né? Agora a gente quer muito mais pra Cubatão. Muito mais. Você tem contribuído muito, né? Partido onde você esteve e está há tanto tempo e também hoje tem a cidade nas mãos e é isso, né? Você tem contribuído, mesmo aposentado, vamos dizer, mas antes você passa ali e vem, olha, acho que dá pra arrumar ali, aquilo. É esse papel de cidadão e também de partidário e também de morador de Cubatão. É isso mesmo? Exatamente. Inclusive, você tocou num ponto importante, porque eu tenho passado, às vezes, na Henri Bode, em algumas ruas, e as luminárias estão queimadas. E o pessoal, Milton, olha, assim, assim. E eu li pro 0800 da CPFL e eu sempre fui atendido. Inclusive, aqui na minha porta tinha uma queimada. Então, assim, a gente está exercendo a nossa... Nosso papel de cidadão, fiscalizador também, né? Porque o cidadão também é fiscalizador, né? Com certeza. Você tem esse espírito de liderança, né? Sim, sim. Inclusive, há poucos dias eu fiz um pedido a um vereador amigo pra que faça gestões junto à prefeitura ou órgãos competentes, pra que a nossa ciclovia aqui seja feita a manutenção, porque tem alguns locais que tem até buracos. E esse vereador ficou de dar esse apoio, né? Esse feedback sobre isso. É. Se eu puder falar o nome do vereador. Pode falar, sim. É o vereador Rodrigo Alemão, que também é um amigo, né? Que a gente fez esse pedido. E como outros também, outras sugestões que a gente fez, né? Pra que a gente tenha êxito. Milton, como é que está a sua rotina aí? Acorda, porque agora eu não tenho mais o trabalho. Aposentou. Como é que é a rotina do Milton? Ai, Deus. O que que você, o que que está acontecendo com o Milton? Ele acorda, vai tomar o café, vê o jornal, como é que é? Então, a minha rotina é a seguinte, é que eu não vejo como rotina. É, seis horas da manhã, eu faço meu alongamento na cama mesmo, porque devido a essa, a coluna que eu ambar, né? Que ela sente. Volto e meia, faço uma caminhada, né? Assim, tomo meu café, faço a leitura do jornal, que é digital, né? Agora, né? É digital. Então, e aí, tem as minhas coisas pra resolver, né? Visitar amigos, de vez em quando faço alguma coisa na cozinha, né? Também, que eu gosto muito de cozinhar, né? Tem também, segredo. Mas isso aí, ultimamente eu não tenho feito não, porque a dona da cozinha, ela não tem deixado não. Aqui não, aqui eu não aposentei. Sai pra lá, sai pra lá. É. E é isso. Todos os dias e segue a vida. É, então eu não deixo virar rotina, porque a rotina eu acho que envelhece, né? Eu sou jovem. Que venham muito mais anos, muita luta, segue o jogo sempre. Tranquilo. Milton, queria agradecer de coração por você ter aceito esse convite, ter compartilhado sua história aqui pra gente, no programa Gente da Gente. Foi escolhido porque de fato é uma pessoa querida, uma pessoa que todo mundo gosta e de fato a sua história inspira outras pessoas também, viu? Eu agradeço de coração por ter aceito e queria que você deixasse uma mensagem olhando ali pra Câmara do Paulo, para as pessoas, que às vezes as pessoas estão ali do outro lado e tá faltando alguma coisa e às vezes ela tá desanimada e vêem você assim, caramba, olha o tanto que esse homem passou, fez faculdade, aposentou e tudo que ele viveu ele tá aí sorrindo e feliz. Obrigado, viu? Então, eu agradeço a vocês, Maicon, a esses dois jovens aqui que também... Paulo e Pimentel e Pimentel e Paulo, né? E assim, a TV por esse espaço, agradeço muito, muito obrigado mesmo. E assim, eu peço sempre, brinque, sorria e leve à vida. Drogas nunca, drogas nunca, isso que eu tinha a dizer.